A torta aí deixou muitos torcedores chateados da forma que aconteceu. Mas o pessoal estava conversando lá na Cumbancara, o pessoal disse que perdoava e tinha recebido o braço da Leste. Como é que você, qual é a sua versão da história, como é que você encara esse retorno ao Santa Cruz? Não sei, foi uma briga lá, não corta a diretoria, essa diretoria que não tem nada a ver. Então a gente tem que esquecer lá o que passou e viver um recomeço agora. Com o novo santo, com o novo Vitor Hugo, com a nova diretoria, que agora daqui pra frente é só alegria. Ô Vitor, o que foi que aconteceu depois que tu saiu do Santa Cruz que tu não conseguiu se firmar em canto nenhum? Foram várias coisas, né? Paciência também, de ter saído jovem, a primeira vez saindo de perto da família, né? Que também muitas lesões me atrapalharam, acho que três ou quatro lesões, tem uma de sete meses que eu fiquei parado. Isso daí foi atrapalhando e tirando minha paciência, né? Que era acostumado a vir aqui, que tava aqui no Santa, jogando, sempre estando dentro de uma condição boa de jogo. Você chegou a pensar em parar, devido a ser jogador? Teve uma hora que eu pensei até não em parar de jogar futebol, mas em parar um momento pra pensar na minha vida, que eu saí daqui do Santa Cruz tendo tudo nas mãos, né? Pra virar um grande jogador do cenário brasileiro. Mas só que voltei daqui como se... Não desconhecido, né? Mas como se fosse... A palavra mesmo é pra voltar pra um recomeço, um teste. Pra voltar pra ver se eu tô do mesmo jeito, se eu tô do mesmo futebol. Isso aí que me fez pensar muito pra parar na minha vida e pensar. E como superar toda essa desconfiança, Vitor? Uma das prioridades que eu vim pra Recife é de estar perto de amigos que verdadeiramente querem o meu bem, da minha família. De amigos que querem, como aqui eu já tava aqui no clube, o Renato, o Memo, o Natan, que eu já conheci há algum tempo. E estar perto da família, que é sempre bom, né? Pra começar de novo, pra cada vez mais ter força e subir o Santa Cruz pra Série B. Vitor, vocês que queriam esquecer o que aconteceu pra mim na diretoria, que problema foi que fez isso? Você pode esclarecer pra gente? Não, na diretoria passada, que teve vários atritos que ele me chamava pra renovar, uma renovação de contrato que não me agradava, que pra mim foi um... Eu tava numa sessão muito grande aqui no Santa Cruz, jogando e eles não me valorizavam. Mas acho que se, por exemplo, se tivesse essa diretoria, que eu venho conversando com essa diretoria de agora, facilmente eu não sairia do Santa Cruz, que é uma diretoria que vem valorizando a base. Você pode ver que três jogadores vão antipular hoje, que é valorizado aqui e tem vários outros clubes que querem me dar proposta, não do jeito que eu saí. Vitor, então você, por exemplo, teve jogadores que estão aqui conseguindo seleção da base, contemporâneos seus, alguns até mais velhos, no caso do mesmo, que tem alguns três ou quatro jogadores aqui por você. O que é que eles passaram pra você justamente? Se eles ficaram, você foi, já saíram hoje, ganhou sua vida e agora você tá de volta. O que é que eles passaram pra vocês aqui? É que tem um grupo muito grande, muito bom, né? Um grupo que tem alegria de jogar, uma diretoria que vem fazendo pelo clube e pelo atleta, não só pelo clube, eles também olham lá o lado do atleta. E isso motiva o jogador, né, a estar ali dentro do campo e não só valorizar ele, valorizar também o clube. Mais uma? Você viu? Tem um grupo que tem um grupo esperado, né?